Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo, abrindo o presente de aniversário da minha mãe, de aniversário da minha mãe. Gente, olha isso, eu ganho um presente. Posso abrir? Eu ganho um presente, mas quem abre é ela, pode abrir. Não, pelo amor de Deus, tenta adivinhar primeiro, o que você acha que tem aí? Não vale spoiler. Espalhar não, espia. Spoiler? Ah. Perfume? Perfume! Tem cheiro bom. Tem cheiro bom, tá. Posso abrir? Pode abrir, vamos ver se ela acertou. Se você acertou, você vai ganhar um brigadeiro. Posso te ajudar? Não. Obrigada. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. O que que é? Olha. O que é isso? Mãe, se for cheirosa é porque eu acertei. Uma máscara seladora. Eu sei. Da Eudora. É o que você sempre pediu pra vó. Oh, my gosh. Não pode ser real, filha. Tá vendo? Nunca desista dos seus sonhos, filha. Que você consegue um dia. Consegui o que eu queria. O que que você acha disso? Mas, se for cheiro bom, é porque eu acertei. É verdade. E é cheiro bom. Acertou. Não, você disse que era perfume. Não, mas aqui. Se tem cheiro bom, é porque eu acertei. Entendi. Vamos perguntar. Gente, se vocês acham que ela acertou, deixa aqui nos comentários. Ponto pra Alice ou ponto pra mamãe?